Se o Gustavo sair amanhã, vai ser muito mais por questão de torcidas, de junção de torcidas, por ele ter movimentado, tirado pessoas, por ele também ter o jeito dele, que é explosivo, às vezes ele fala algumas coisas, depois ele acaba voltando e conversa e tal, mas ele tem esse jeito dele, que não é, tipo, fácil, vamos dizer assim, igual eu também, acaba às vezes me passando um pouco, falando algumas coisas e tal.